Cara, cara com o Renan, na primeira o Renan pegou, na segunda ele perdeu o gol, na terceira ele recebeu um presentão, e aí foi pra dentro, mostrou personalidade, que repare que ele ainda, o cara acabou de perder dois, podia tentar fazer uma jogada simples, ele deu duas gingadas, desabou o Renan, e tocou no cantinho, não foi pro fundo, foi lá pro lado. Pro lado do gol, o Guerreiro, camisa 9, ele vibra muito, marcando o gol, dá virada para o Flamengo em 3 minutos.